Hoje estamos, depois de dois final de semana aí de muita manifestação, política, sem treinar os cachorros, vamos treinar à noite. Esse aqui é o Jazan, Jazan é cão de boi, filho do Rec que está ali. Aquele cachorro mais preto é o Rec, o pai do Jazan. O Jazan é filho da grega também, é um imbride, duas vezes Thor, duas vezes Cleo. O cachorro que hoje é o décimo quarto treino dele, nós vamos dar uma passada aqui. Rec dá licença, Rec dá licença, Rec dá licença, Rec dá licença. Aí, stay there, stay there. Stay there. Olha a corrida desse cachorro. Muita velocidade, olha que movimento lindo. Ele ainda não tem freio, né? O cachorro está... Um cachorro muito pouco treino, mas olha o drive, ó. Cup, cup. Aí, aí. Aí, aí. Tchau, 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 tchau. Tchau. Obrigado por assistir.